Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei Gente, agora já estou indo para o Oeste, Felipe Croce está lá, vai trazer a primeira informação para a gente da região Oeste Um pescador encontrou piranhas no lago municipal de Irani E aí, é claro, os bombeiros estão pedindo que as pessoas, que os moradores não tomem banho no local Alerta importante também, né, Felipe Croce? Muito bom dia pra você Bom dia, Márcia, bom dia a todos Sim, um alerta importante, porque lá o local é conhecido como Prainha do Irani Aqui na região Oeste, como a gente não tem praia, tem vários rios E alguns pontos são intitulados assim, Prainha E o pessoal costuma ir lá tomar banho, principalmente nos últimos dias aí que teve muito calor Temperaturas acima dos 30 graus E o que acontece é que agora tem piranha nesse local Por isso, os bombeiros, através do comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários, o Sandro Alves Pereira Eles recomendam que a população não entre ali no lago, nessa prainha Justamente pra evitar acidentes com piranhas Porque podem acontecer O pescador, ele localizou essas piranhas Pescou duas piranhas ali E realmente agora eles vão fazer uma reunião pra averiguar como que essas piranhas apareceram no local E também como que vai ser tratado agora esse local ali pra evitar que as piranhas causem acidentes com os banhistas E outras pessoas que possam estar ali nas redondezas O que o bombeiro acredita, Márcia, é que alguém pode ter trazido essas piranhas Jogado elas ali no lago de forma realmente mal intencionada Mas tudo isso agora deve ser averiguado em uma investigação E tudo isso vai ser tratado, é claro, com uma equipe multidisciplinar da prefeitura do município de Irani Com os bombeiros, também a polícia Pra prestar essa orientação à população E ver o que eles vão fazer agora pra que esse local volte a ser um ponto de banho Principalmente agora nessa temporada de verão muito quente O pessoal de Irani, é claro, vai sentir muita falta desse espaço de poder se banhar na prainha ali do lago É contigo no estúdio